Trago uma notícia para vocês. Eu estou um pouco revoltada, porque a gente fala, fala, fala. Sai daí! A gente fala, fala. Traduzindo. Vai lá e tira os ovos da canicela. Porque se ela choca, nasce aquele montoeiro de pintinho. Daí ele diz assim para mim, oh tanda, não precisa. Isso nem vai nascer tudo. Olha! Música Pior se a gente, não, isso que a gente fala ainda. Chodano vai lá. Mas se a gente não vai sozinho, eles não fazem. Tiquem. Não, não, não. Não, não. Não, não. Só um bonitinho, né? Agora também basta se desfazer. Vamos deixar correr ali no basto. É tão bonito para os bichos correndo. Normal, né? Tá bom, então. Eu volto aos estúdios do Pets TV. Música Música Música